Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu até olhei aqui o nosso chat, do nada apareceu uma mensagem aqui enquanto eu tava gravando Cara, muito cagado, uma vez eu fui fazer um teste, um amigo meu tava no meu chat também, olha que loucura Eu até vim aqui ver na Twitch se eu tinha aberto uma live e parece que eu não abri live não, cara A pessoa comentou aqui porque acessou meu canal mesmo Porque na Twitch a gente pode deixar os outros canais hospedando, talvez a pessoa abriu pelo meu perfil E acho que foi comentar e veio pra mim a mensagem, né? Mas o chat, vai que loucura, mano Mas enfim, agora vamos ter lá, pra quem não sabe eu tô gravando esses vídeos Porque a gente, o tio, jogou e deveu com o pessoal na KWEN, se eu não me engano Que a gente pegou só o WEN e teve outro pessoal que eu liguei depois, só que a gente não gravou Não sei se eu gravei com todo mundo Enfim, e aí a gente gravou algumas gameplays E eu vou disponibilizar aqui pra vocês, eu espero que vocês gostem delas Porque foi uma jogada muito legal A gente teve uma My Design, cara, caetando uma Blood Queen Onde que você vê um negócio desse? Uma personagem que é boa pra fazer o... Eu decodifico as máquinas, ela tava caetando uma Blood Queen Mas enfim, a gente tenta, né? E agora a gente vai ver uma outra gameplay e vamos ver o que nos espera, cara Teve uma que foi, olha, só assistindo, vamos lá pra gameplay Lembrando que o tio não vai narrar, tá? Eu queria ser narrado, mas... Só assiste, fica a vontade de assistir E fica a vontade pra deixar o like e se inscrever no canal, hein? Tamo junto E fica a vontade de assistir 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 E a vontade de assistir E foi muito bom Porque a vontade de assistir E fica 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 a vontade de assistir